A Diretora-Geral da Prestação de Saúde, Odete Viegas, pede a todos os cidadãos que mantenham a higienização para prevenir a dengue. O responsável da Clínica de Bairro-Pité revelou recentemente que o dengue constitui um elevado número de doenças no Centro de Saúde em causa. Segundo o Diretor do Centro de Saúde de Bairro-Pité, a Clínica resistiu entre zaneiro e fevereiro mais de 150 casos de dengue, incluindo outras doenças. Questionado sobre este assunto, a Diretora-Geral da Prestação de Saúde, Odete Viegas, diz estar a enviar esforços para combater o dengue. Odete Viegas destaca a importância de contribuição de todos os cidadãos no combate à dengue e continuação de garantir o ambiente limpo. Ezequiel Freitas, Holandino Pacheco, na reportagem.